O universo Rainbow está prestes a ser expandido de uma forma absurda após as atitudes recentes da Kali. Com a saída de vários operadores da equipe Rainbow, o Harry, líder da equipe Rainbow, já tá preparando uma resposta pra Nighthaven, e com isso a gente conheceu o suposto mapa de Singapura e o novo atacante de Junho. Além de conhecer melhor como vai funcionar essa novidade da equipe Rainbow ser separada em mini-equipes, eu vou te mostrar alguns easter eggs e destrinchar essa imagem por completo com você. O futuro é agora, e nós nos preparamos pra encontrá-lo. Nossa simulação produziu líderes e esquadrões que vão colocar a Rainbow no limite novamente. Eles serão o martelo, o bisturi e muito mais. A situação da Nighthaven não era completamente inesperada. Às vezes, a procura pelo progresso requer que você deixe uma parte de você mesmo. A estrada à frente tem que ser de quem é leal à unidade e ao nosso mandato inicial. Eu só posso esperar que o caminho que os nossos antigos colegas tomaram seja o caminho certo. Para o próprio bem deles. Caso você ainda não tenha visto essa animação quando eu postei aqui no canal no vídeo da animação das irmãs Bozak, agora está aí. Como esperado após toda a treta que a Kali veio causando entre os agentes da Rainbow, o Harry, atual líder da equipe Rainbow, tá preparando uma resposta da braba. A confirmação disso veio através dessa imagem do quadro de anotações do Harry, que desde o primeiro momento eu já sabia que teria coisas muito impressionantes aqui. Como por exemplo, é curioso o fato do cartaz do filme Impress of Diplomatums estar aqui, já que esse é o filme predileto da Osa que fez até com que ela andasse pra cima e pra baixo com aquele boneco dela. O pacote Elite do Montagne que foi vazado há uma semana mais ou menos foi confirmado nessa imagem. Repara ali no canto esquerdo do protótipo da armadura no quadro do Harry. Essa já não é a primeira vez que a Ubisoft confirma um Elite através das imagens e quadrinhos do universo Rainbow. Outro ponto é que diversos gadgets já lançados estão nessa parede, como as granadas Razor Bloom da Thorn, o controlador e os drones rateros do Flores, a estação de cura da Thunderbird, o escudo de proteção da Osa, e até mesmo aquela imagem demonstrando o funcionamento das barricadas da Asami com os dois gases lá que estão dentro das kunais. Que pra quem não viu é assim que funciona, a Asami tem um lançador no braço que dispara as kunais, e dentro de cada kunai existem dois gases, um que libera um gás especial e o outro que solidifica esse gás, fazendo aquela animação de coisa congelando que a gente vê na partida. A parte direita desse quadro inteiro é sobre matérias de jornal dizendo como a criminalidade internacional está aumentando, desde o número de policiais se preparando está aumentando, até o tráfico de arquiteturas e armas pelo mundo todo. Tem até mesmo um e-mail do Jacal pedindo a liberação do Flores pro Harry pra poder enviá-lo em uma missão pra poder investigar o que tá acontecendo, já que ele vem desse mundo de roubos e tudo mais, ele teria uma visão bem melhor do que os outros agentes. Junto a isso foi descoberto que a Ibana, que foi responsável em recrutar a Asami pra ajudar nesse combate ao tráfico e à criminalidade, e como a Ibana tem contatos no Japão, ela que foi a responsável em recrutar a Asami, tanto que tem até o passaporte da Asami aparente ali no quadro. Agora na parte de mensagens existe uma parada bem legal aqui. Pra começar existe um bilhete da Valkyrie apresentando o conteúdo que ela conseguiu coletar das instalações da Nighthaven que foi solicitada pelo Harry. Ela comentou que isso foi tudo que ela conseguiu arranjar de forma legal. E no quadro a gente tem uma imagem da câmera de segurança da instalação de pesquisa e desenvolvimento da Nighthaven, uma visão aérea desse lugar, que a título de curiosidade é o mesmo visto na animação da Crystal Guard no ano passado, e até mesmo a foto de um dos veículos da Nighthaven também. E tem algumas coisas nesse quadro que ficaram sem explicação, como o porquê de ter uma imagem do Ghost Recon aqui de novo igual 2019, será que essa seria uma dica de um crossover com a franquia Ghost Recon? E esse gadget aqui no quadro, será que não tá muito explícito que esse é o gadget de algum novo operador? Talvez o da segunda temporada, que já foi descoberto através dos arquivos do jogo, que vai ser um atacante apelidado de Panache e terá paredes de luz como gadget. A ideia aparentemente é que ele seja um novo tipo de Hard Breacher, já que a gente costuma receber Hard Breachers em dois em dois anos, então Ibana em 2016, Maverick em 2018, Ace em 2020, e agora talvez esse agente da Bulgária seja o novo Hard Breacher de 2022, quem sabe? A Ubisoft marcou os quatro agentes de 2022 como Game Changers, então da mesma forma que a Asami é uma baita Game Changer e muda a forma como se joga Rainbow Six, os outros três agentes também vão ser. Então, curioso pensar na teoria de que mais um Hard Breacher possa estar vindo por aí, ele vai ter que ser bem diferente dos demais pra ele ser útil. Além do mais, na seção de operadores atuais, Blackbird, Lion, Castle e Zofia estão marcados. Seria essa uma dica dos operadores que vão receber mudanças logo mais? Vale ressaltar que a Ubisoft já deu indícios de que mexeriam no Castle no fim do ano passado, e agora no começo do ano até confirmou que o Lion será modificado. E o Blackbird nem se fala, né? Esse sim precisa de mudanças, olha o tipo de coisa que acontece quando você tá jogando de Blackbird. Mas agora Zofia? Eita! E o mais curioso é que nesse quadro tem algumas marcações meio diferentes, como o agente Yoya e Kana, ou Flubber, que a gente sabe que foram os codinomes da Asami internamente. Mas esse é o operador Yoya, quem será que é ele? Existem também diversas anotações a respeito de alguns operadores da equipe no quadro, principalmente um do Kaid dizendo que já visitou vários países pelo mundo todo, mas nunca se sentiu tão em casa quanto tá se sentindo na Irlanda, que é a localidade do novo mapa da Demon Veil chegando no meio da temporada. Junto a isso, o Harry fez diversas anotações sobre os operadores que deixaram a Rainbow, como a gente viu na última animação. De acordo com o Harry, a finca tinha tudo que precisava na Rainbow, mas talvez ela tenha visto algo a mais na Nighthaven. A IQ tá chocada com a tecnologia que viu da Nighthaven desde que voltou de Singapura, como a gente viu na animação da Osa que ela também tava presente no centro de pesquisa da unidade. A respeito da ela, o Harry pensou que trazer a Sofia ajudaria a ela a se lembrar dos bons momentos que as duas tiveram juntas, mas isso não funcionou. O Smoke não tinha porquê ter saído da Rainbow, mas algo deve ter chamado mais a sua atenção, e isso fez com que o Thatcher ficasse bem decepcionado com a situação, até porque eles são da mesma organização. O Pulse foi aquele que ninguém esperava que fosse sair da Rainbow, mas ele viu uma parada a mais na Nighthaven e decidiu sair. O Harry até foi consultar a Ibana pra ver se ela não estaria cogitando a mesma coisa, porque lembrando que no Extraction, no futuro da história do Cid, a gente descobre que os dois tiveram uma filha juntos, então eles devem ter uma conexão bem grande a partir desse momento já. Agora se liga só, existe uma fala do Zero dizendo que ouviu a Ash preocupada com a Nighthaven não em pegar os agentes da Rainbow, mas sim no que eles podem fazer pelo mundo todo com essa tecnologia que eles têm. Além disso, o fato da Ikio estar fascinada com a tecnologia da Nighthaven e do Harry ter pedido pra Valkyrie espionar o lugar, que coincidentemente fica em Singapura, pode sugerir que a base de pesquisa e desenvolvimento da Nighthaven seja o mapa da terceira temporada, já que foi anunciado que tanto o operador da terceira temporada, quanto o mapa serão em Singapura. E isso faz total sentido com a lore do jogo nesse ano, até como uma forma da Rainbow coletar mais informações a respeito das intenções da Kali. Inclusive fica até a curiosidade, esse mapa no fundo do quadro do Harry é o mapa de Singapura, inclusive essa imagem aqui é um dos locais mais importantes de Singapura. E por toda essa pesquisa e referências a Singapura, pode ser que a nossa teoria a respeito da base da Nighthaven seja verdadeira. E a parte mais intrigante desse quadro é que existem várias setas saindo e entrando da América do Sul aqui. E isso me lembra da pergunta que eu fiz aos devs se assim como a Zami é uma nova operadora japonesa, será que um dia teríamos um novo operador brasileiro chegando no futuro? E a resposta deles me deixou muito desconfiado. Eles começaram respondendo dando aquela risadinha de nervosismo e dizendo que eles aprenderam no passado a nunca dizer nunca. Que nada é impossível, né? O outro desenvolvedor complementou que a intenção deles é visitar o máximo de países possíveis, mas que vez ou outra eles acabam revisitando alguns locais como eles fizeram com a Zami agora. Então pelo roadmap do ano 8 não está definida ainda, nunca se sabe. Essa foi a resposta e rapaziada, mas claro que isso é impossível, né? Se chegar um agente brasileiro novo pode me dar os créditos. E como apresentado no ano 7, na narrativa do jogo nesse ano, o Harry vai separar os operadores da equipe Rainbow em 4 mini-equipes com líderes especiais coordenando operações militares pelo mundo todo, olha só. Seria esse o retorno pra ideia principal da franquia de operações militares e tudo mais? Não sei. No quadro tem uma nota do Harry dizendo que a melhor forma de ajeitar a equipe é determinando quem trabalha melhor com quem. Então na equipe 1 que vai ser liderada pelo Termite, a ideia aqui é que tenha uma equipe que aceite as missões de alto risco com os membros sendo esses da imagem. Tanto que o Zero fez até uma nota dizendo que esse time precisa ser liderado por um badass como o Termite. Na equipe 2, liderada pela Ibana, os membros vão desde o Thatcher até o Hulk. E aqui a gente tem uma equipe que pode resolver qualquer problema da sua operação ou ajudar as outras equipes se necessário. E por ela ser uma gente muito sociável tá na hora de botar ela em prática. Na equipe 3, liderada pelo Doc, aqui a gente tem uma equipe onde a garantia não é uma opção. Eles têm que chegar e concluir a missão. E na equipe 4, que é liderada pela Caveira, os membros vão desde o Maverick até o Flores. E a equipe da Caveira é focada em espionagem secreta. Então ela deve liderar missões de forma stealth e discreta. Como as missões dessas equipes serão apresentadas pra gente dentro do jogo, mínima ideia. A principal teoria é que teremos uma nova animação CGI como essa da Zofia e da Ela toda temporada. Já que o Alexander Carpazes disse que veremos mais os operadores interagindo entre si com esse formato de narrativa. Então faz sentido esperar que nós teremos novas animações. E por enquanto essas são todas as mensagens e teorias que a gente pode tirar desse quadro. Ele revelou muito a respeito do futuro do jogo durante 2022 e principalmente a respeito do universo Rainbow. Vale lembrar que em 2019, com a introdução do Harry no jogo, a gente teve outro teaser semelhante a esse. E aquele quadro na época revelou muitas coisas do ano 4. Especialmente a parte de que a Nuke seria lançada como uma nova operadora dinamarquesa. Então vale o voto de confiança nessas teorias. E agora comenta aí se essas teorias fazem sentido pra você ou será que é muita viagem pra sua cabeça. Comenta aí também se seria legal ou não ter mais um operador brasileiro que eu quero muito saber a sua opinião. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do final de dezembro pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e... Até mais galera! E até mais galera!